Azulinas e Azulinas, para começar o programa, Resumão do Brasileirão. No programa de hoje, vamos falar sobre o jogo Confiança vs Globo, os gols da rodada, a classificação, o mata-mata e muito mais. Com vocês, Resumão do Brasileirão. Rapaz, que jogo foi esse? Time sem inspiração, sem comprometimento. Estava mais preocupado em não tomar gol do que fazer gols. Eu sei que a classificação era muito difícil, muito, quase impossível. A gente tinha menos de 10% de chance de se classificar. Não dependia só da gente, mas a gente tinha que fazer pelo menos a nossa parte. Pelo menos ganhar a partida. O que ganhasse de 2x0? Pelo menos ganhar a partida, fazer a nossa parte. E deixar que se viesse a classificação, beleza, seria um bônus. Mas pelo menos ganhar o jogo. Mas o time estava mais preocupado em não perder do que ganhar. E aí fica difícil você chegar e ter uma esperança de uma classificação, ou até mesmo de uma vitória, se o time não demonstra essa mesma vontade, essa mesma garra. A zaga se comportou muito bem. O goleiro Henrique praticamente não teve nenhum trabalho. O meio campo, defensivamente, ele foi eficaz, mas ofensivamente foi horrível. Os atacantes, idem. A gente até criou algumas chances, mas muito poucas, e nenhuma, em nenhuma real situação de jogo. somente uma única vez, o torcedor azulino esboçou gritar muito pouco, mas muito pouco mesmo para um time que ainda tinha chances, mesmo remotas, de passar para a próxima fase. Se a gente ficar olhando o outro jogo que a gente dependia, o jogo Botafogo e Juazeirense, o Juazeirense foi guerreiro, foi para cima o tempo todo, tentando ganhar o jogo na esperança do confiança fazer sua parte. O jogo lá foi 2x2, mas em nenhum momento o Juazeirense se entregou, não. Já o daqui, rapaz, foi um jogo morno, morno, que ainda bem que a cerveja estava gelada, porque senão era complicado você ir para o estádio, assistir o jogo daquele e ainda ficar sobre. E ainda ficar sobre. Eu mesmo cheguei em casa para lá de Bagdad, e eu acredito que a maioria dos torcedores também. esse ano acabou todas as competições para a gente. Esperamos que próximo ano se monte um time com vontade, com garra, com determinação. É isso que a gente espera. Porque os erros cometidos esse ano não poderão ser repetidos no próximo. Eu sou azulino e não desisto jamais. Mas eu sou azulino, mas eu não sou besta, não. Tá? Vamos aos gols da rodada? Roda, meu filho. Gol! A rede finalmente balançou. Alan Vieira lançou na área e Augusto, que vinha sendo vaiado pela torcida, só fez empurrar para o gol. O atacante desabafou ainda. O lançamento para Nando. A jogada perigosa pintou o gol, Nando tocou. Bateu, marcou! Gol! Do Botafogo! Mais atrás para a cascata. Cascata na entrada da grande área. O Tardelli bateu, marcou! Gol! Da Juazeirense! Aquele que seria mais um gol do Botafogo. Olha a cobrança do Marco Aurélio. Cruzamento na grande área. O toque, febre de cabeça! Marcou! Gol! 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 Botafogo! Frente do marcador, 2 a 1. E agora, a gente vai rever também, o segundo gol da Juazeirense, o gol do empate, e outra vez com o Juninho Tardelli. Bateu bonito, bateu de primeira, deixando tudo igual. Reveja o lance novamente do Juninho Tardelli. Tudo igual aqui no Almeidão e Uri. Rapidamente, jogo, o placar refletiu que foi o jogo. Juazeirense precisava do resultado. E olha o Remo, Isaac tocou para trás, para completar o gol! Gol! Sendo para completar para o gol, fazendo o gol do clube do Remo, abrindo o placar aos 5 minutos de jogo, para a alegria do torcedor azulino. 1 para o Remo, 0 para o Náutico. Foi levando ainda ele, perna esquerda, cruzamento na trave, entrou, entrou, olha de bicicleta! Gol! Isso, a bola voltou, e o Jimenez de bicicleta colocou para dentro, não tinha nada para o Vinícius. Tudo igual, aqui no estádio Mangueirão, empatada a partida. Neste momento, um para o clube do Remo, um para a equipe do Náutico, a uns 23 minutos de jogo no primeiro tempo, a lambordá-lo. No final da 18ª rodada, a classificação ficou assim, aqui. Os Jogos do Bata Mata serão estes. Bem, gente, este foi o último programa Resumando Brasileirão deste ano. Esperamos, próximo ano, quando a gente começar, a gente venha com vitórias e com a classificação. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. Para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam. Nos ajudem a tornar uma confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima. E aí E aí